Eu vim a cá para dizer o quanto admiro a sua coragem, Sr. Limpelante. Se não for a sua firmeza, não teríamos descoberto a verdade. Sinto apenas que a minha firmeza não seja bem compreendida pelas outras pessoas do Raião. Por que diz isso? Pode-me ser tão generoso, sabe entender meus sentimentos. Mas os outros não. Os outros me veem como uma mulher seca e fria. Minha maldade, eu vejo que posso me ser cheio de sentimentos os mais bonitos. Mas me se fala de uma maneira, como um fidalgo. Às vezes me esqueço que é padre. Eu também, Sr. Limpelante. Às vezes me pergunto se ser padre é a melhor maneira de ensinar o amor às outras pessoas. Mas me sim ensina o amor a Deus. O que é o amor a Deus perante o amor de um homem por uma mulher? Mas me sim confunde. Eu também, Sr. Limpelante. Perdoe. Violante, minha irmã. Diga, deixa ver. Depois eu preciso falar com vós, Missy. Eu já estava de partida. Até mais ver. A ver a saudade. Deus te abençoe, Violante. Deus te abençoe, Violante. Deus te abençoe, Violante. Deus te abençoe, Violante. Deus te abençoe, Violante.